Atenção, pois, para Luiz Gonzaga, cantando de Humberto Teixeira. Eu sou o Baião. Companheiro, eu vim do norte, Pernambuco e Ceará. Epa, epa, companheiro, eu vim do norte, Pernambuco e Ceará. É do samba? Não, não, não. É do fervo? Não, não, não. É do chote? Não, não, não. Balanzeio? Também não. Então diga, diga, diga que nome deve estar. Eu sou o Baião. Epa, epa, companheiro, eu vim do norte, Pernambuco e Ceará. Epa, epa, companheiro, eu vim do norte, Pernambuco e Ceará. Sem maracá, sem canunga, sem tambor de macunga, o forte está no zabumba e no passo miúdo batido no chão. Eu vou mostrar outra vez pra vocês como é que se taça o Baião. Em Maracá, sem canunga, sem tão bom e macunga, nós gritamos a pumba e no chão do barulho batido no chão. Epa, companheiro, eu vim do norte, Pernambuco e Ceará.